Olá, queridos irmãos e irmãs da nossa Rádio Excélsio da Bahia, aqui quem fala é o Padre Jorge Ricardo Valoasso, vigário lá na Paróquia São Francisco de Assis, secretário pastoral da nossa Arquidiocese. Estamos mais uma vez no programa Jubileu da Esperança, nos preparando para celebrar 2025, o nosso ano jubilar, convocado pelo Papa Francisco, e é desejo dele que nós reflitamos, meditemos sobre as quatro principais constituições do Vaticano II. Mas, para falar desses quatro principais documentos, precisamos entender melhor o que é ainda o Vaticano II. Ainda precisamos aprofundar, de fato, sobre a importância desse evento, em linhas gerais, o que foi, de fato, que o Conselho Vaticano II trouxe para a Igreja. Por isso, nós estamos aqui hoje com o Padre Alberto Monte Alegre, reitor do Seminário São João Maria Vianney, e também vigário judicial da nossa Arquidiocese. Olá, Padre Alberto, boa tarde. Olá, Padre Jorge. É um prazer estar aqui, continuando a nossa reflexão e a nossa conversa sobre o Conselho Vaticano II, esse evento eclesial tão importante para a nossa Igreja. Isso mesmo. No primeiro encontro, no primeiro programa, nós vimos o que foi o Conselho, quando ele foi celebrado, foi celebrado entre 62 e 65, convocado por São João XXIII, mas encerrado pelo Papa Paulo VI. Falamos das quatro principais constituições do Vaticano II, que é a Dei Verbum, sobre a Palavra de Deus, a Sacro Santo Contílio, sobre a Liturgia, a Lumen Gentium, sobre a Igreja, e, por último, a Gaudia de Spes, sobre a relação da Igreja e a presença da Igreja no mundo. E hoje nós vamos continuar falando ainda, Padre Alberto, sobre as principais reformas preconizadas pelo Vaticano II. Quais seriam, então, as principais quatro reformas que a Igreja experimentou por meio deste concílio? Bom, as reformas, na verdade, que a Igreja implementou a partir do Conselho Vaticano II, a primeira é a reforma litúrgica, né? Uma reforma que já vinha antes do concílio... Preparada antes. Sendo preparada antes do concílio, já vinha sendo refletida pelos liturgistas, né? Da necessidade de uma liturgia que pudesse revelar ao mundo atual este mistério da nossa fé, né? O mistério pascal. Por isso, aqui, vêm aquelas colocações e mudanças dentro da liturgia, como, por exemplo, deixar de celebrar em latim. Apenas... Não é que está proibido celebrar em latim, mas se celebra em latim em casos específicos, né? Entretanto, é importante celebrar na língua vernácula para que o povo entenda aquilo que está celebrando, para que o povo se sinta acolhido e participante da celebração, né? Que não seja um mero assistente a que tenha essa ideia, esse pensamento... Que o povo só assistia a mista. Só assistia. Ou seja, tanto é que a mista em latim o padre estava celebrando, valia aquilo que o padre dizia, né? Rezava. E o povo ficava na celebração. Como não se escutava o que o padre estava dizendo e rezando, ele rezava em voz baixa. Então, aqui o povo ficava fazendo outras devoções. Terços, novenas. Terços, novenas. Ia para os altares laterais e fazia as suas orações. Por isso as campanhas também. Por isso a coisa. Pois é. E na hora que se levanta a hóstia consagrada, ali o povo parava e olhava para a hóstia. Tanto é que na Idade Média a gente vai ver que o importante era ver. Exato. A Eucaristia vira a hóstia consagrada. Não apenas comungava. Não era comungar. Tanto é que não podia comungar sempre. Então, não se comungava sempre. Isso aqui é comunhão diária. Se vem com o Pio XII. Mas antes não tinha. Eram momentos específicos. Quem comungava sempre era o sacerdote. Quem presidia comungava a Eucaristia. Até as palavras da consagração, do cano, ou seja, estremio o corpo, estremio o sangue, eram ditas em voz baixa. Eram ditas em voz baixa. Porque o que importava era que o sacerdote rezava e ele rezava isso para Deus. Por isso, chama-se a missa voltada, verso dei. Ou seja, voltada para Deus. Então, a comunidade, ela é uma comunidade assistente. Com a reforma litúrgica, se queria uma comunidade participante. Lembremos lá do que a gente falou lá no programa anterior, onde a gente falava que a igreja ela é vista como povo de Deus. Ou seja, a participação e a corresponsabilidade de todos os batizados na missão da igreja, inclusive a participação e a corresponsabilidade dos batizados na celebração litúrgica. Então, por isso, essa reforma visava formar uma comunidade que rezasse. Não que fosse mera assistente, mas que toda ela, como povo sacerdotal, ofertasse juntamente com o sacerdote, nunca sem ele, juntamente com o sacerdote, ofertasse a sua vida, mas também o corpo e o sangue do Senhor. É, porque tinha a ideia, alguns que são contra, foram contra a reforma, diziam que era fazer uma espécie de protestantização da missa. Mas, na realidade, a ideia do concílio foi fazer um retorno às fontes. Às fontes, isso. Se a gente vai ali na época dos padres da igreja, não existia a missa, não era em latim, mas também a missa, o altar, era no centro, o povo ficava ao redor. Como hoje tem a parecida, a Basílica de São Pedro é assim. Tanto é que, se a gente vai na igreja de São Clemente de Roma, que é a igreja mais antiga, uma das igrejas mais antigas de Roma, ela tem três níveis. O primeiro nível é aquela igreja ali construída na Idade Média, que é reformada e onde se celebra hoje. Aquele nível intermediário é o nível ali do século IV, III, IV, vamos dizer assim, na época dos padres da igreja. e se você for ver, o altar não é o altar colado. O retábulo, o retábulo, né? O retábulo, né? Não é colado na parede, não é verso dei, né? Ou seja, não é voltado para Deus, mas é realmente no meio do povo, porque Cristo é aquele que convoca a Assembleia Litúrgica, Cristo é aquele que é sinal de unidade da igreja e é para Cristo é o ressuscitado, né? É para Cristo que a nossa vida converge, os dons convergem, o esforço da evangelização converge, a igreja converge para Cristo. Por isso, Cristo está no meio, no centro, né? Então, a centralidade cristológica da liturgia, que é justamente isso que queria se retomar no Conselho Vaticano II. Por isso, o altar não voltado para o povo, mas o altar onde o povo se voltasse para Cristo. O povo se voltasse para Cristo e colocasse Cristo no centro do mistério celebrado. É interessante que o Papa Bento XVI, naquele livro Teologia da Liturgia, ele diz que antes que as igrejas eram sempre voltadas para a leste, que era onde o sol nasce, que é o símbolo de Jesus, o sol que nasceu para nos visitar, diz o cântico de Zacarias. Mas aí, na reflexão do Papa Bento XVI, ele diz que agora não importa mais ser voltado para o leste geográfico ou não, o que importa é o leste espiritual que é Jesus Cristo. Por isso que ele insiste na ideia do crucifixo que a instrução geral do missão romano prevê, ou em cima do altar ou ao lado do altar, todos voltados para Jesus Cristo. Em cima do altar é voltado para o sacerdote para que o sacerdote recorde sempre que qual é o mistério, o centro do mistério que ele está celebrando é Cristo. e que deve estar em um lugar visível, um lugar de destaque o crucificado, porque para que o povo recorde-se que Cristo, para ele, tudo converge. Porque foi ele que nos deu a vida, deu a sua vida por nós e nos deu a salvação e o mistério converge. E a missa não deixa de ser sacrifício de Cristo, não é? Na verdade, a missa com o concílio Vaticano II ela se torna a celebração do mistério pascal. Exato. Antes era vista como sacrifício, hoje o sacrifício está dentro inserido na dimensão pascal. Pascal. Porque aqui o mistério pascal para que a gente entenda não é só a morte de Jesus Cristo, mas é a paixão, o sofrimento, a morte de cruz e a ressurreição. Sem a ressurreição não faz sentido. não faz sentido o sacrifício de Cristo. Então, vamos dizer assim que o concílio Vaticano II ele dá essa, na reforma litúrgica, ele dá essa totalidade, planifica o mistério celebrado. Que era muito valorizado. Não é que foi, não se falava assim no sentido de que a Eucaristia antes do Vaticano II não era mistério pascal, mas não era evidenciado isso. Não era evidenciado. Aparecia muito a dimensão do sacrifício. Mas por que que não era evidenciado? Porque não era, na verdade, não era oportuno e não era importante evidenciar isso. Por que não era importante? O que é que estava por detrás ali? Estava sempre ali a reforma protestante. Veja aqui, Martinho Lutero, ele diz, não existe mediação entre Deus e os homens. Martinho Lutero diz, evidencia também a questão da ressurreição. Tanto é que muitas vezes nós não temos nas igrejas protestantes o crucificado. Inclusive, muitos irmãos protestantes dizem, vocês adoram um Deus morto. Então, essa visão protestante que tem uma visão, vamos dizer assim, da cruz um pouco negativa, com Cristo, porque nos mostra um Cristo morto, mas o nosso Cristo é um Cristo vitorioso. existe uma contradição entre cruz e vitória de Cristo, né? Então, por causa dessa realidade, aí a igreja evidencia essa dimensão do sacrifício. Porque a liturgia tridentina é frito do concílio de Trento, que foi um concílio para responder ao protestantismo. Tanto é que o missal tridentino é de São Pio V, que é quem vai emanar os decretos tridentinos. Exato. Tinha uma preocupação muito grande também na liturgia tridentina com a presença real de Cristo na Eucaristia, porque era uma negação do protestantismo. Uma negação do protestantismo. Enfim, sobre as questões litúrgicas, a gente vai ter a oportunidade, quando estudarmos a Sacro Santo Contílio, de aprofundar. Mas qual é a outra reforma que o Conselho Vaticano II nos trouxe, além da reforma litúrgica? A reforma da cúria romana, né? É uma das reformas que o Papa Paulo VI faz, logo após o Conselho, primeiramente, o que a gente entende ali dentro da reforma da cúria romana de São Paulo VI é que existia a congregação do Santo Ofício. O Santo Ofício é muito ligado à questão da inquisição, né? Sim. de procurar os erros doutrinais, etc. Então, aqui, o Papa Paulo VI, para mudar um pouco essa concepção, faz com que a congregação se transforme de Santo Ofício para a doutrina da fé. Ou seja, que está a serviço de acompanhar e de favorecer que a fé continue, e a doutrina continue sendo ensinada de modo, vamos dizer assim, fiel, né? Aquilo que Cristo e a Igreja vêm ensinando ao longo dos séculos, né? Acho que se mudou também a perspectiva de que a cúria romana era uma espécie de corte, corte do Papa, mas aqueles que servem à Igreja no mundo inteiro. Isso, existe também aquela concepção ali de avião, que era uma, a concepção do, não vou entrar nisso não, mas falando, a cúria de avião, que era na França, a cúria do Papa, ela ficou muito mal falada, inclusive foi uma das coisas que favoreceu um movimento de reforma dentro da Igreja, que não surgiu somente de Lutero, mas que existia dentro da Igreja já, né? Sim, claro. E um desejo de reforma. Então, essa cúria que é corte, ela visava, muitas vezes, controlar tudo. Tanto é que, inclusive, para a nomeação de um pároco, precisava pedir a cúria romana em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. E se pagava uma taxa para aquilo, né? Então, era uma espécie de controle curial, de burocracia, e tinha muitas taxas que eram oferecidas ao tesouro da cúria, e isso transmitia uma imagem muito distorcida daquilo que o Evangelho nos pede, daquilo que Cristo queria da sua Igreja. Então, também tem essa perspectiva, né? A cúria como aquela que ajuda o Papa na solicitude pastoral pela Igreja Universal, mas também que ajuda os bispos, né? Agora, a concepção da ajuda e auxílio aos bispos vem sendo mais evidenciada com essa reforma da cúria feita pelo Papa Francisco, né? Exato. Qual outra reforma? Além da litúrgica, a reforma da cúria romana, também existe a criação do sino dos bispos, né? Que é um organismo com apóstolos suos. O Papa Paulo VI querendo manter ao longo do tempo, né? A experiência colegial de fraternidade, né? Que os bispos experimentaram. Então, ele cria ali com o apóstolo suos o sino dos bispos, né? que é um organismo de conselho do Papa. Então, os bispos são convocados para poderem aconselhar o Papa em determinados temas. Por exemplo, nós temos o chamado sínodos ordinários. Os sínodos ordinários são sínodos convocados pelo Papa para poder tratar de temas ordinários, né? Temas importantes para toda a igreja, mas que não tem um caráter emergencial. E nós temos os sínodos dos bispos de caráter extraordinário. Então, o Papa convoca esse sínodo extraordinário para tratar de um tema emergencial. A gente tem um exemplo disso, né? Faz pouco tempo que foi celebrado o sínodo dos bispos para as famílias, né? O Papa Francisco tem ali Amores Letícia, etc. É um sínodo extraordinário que foi celebrado em duas sessões, né? E nós temos o chamado sínodo dos especiais. Então, os sínodos dos bispos especiais são aqueles que são convocados para tratar de assuntos específicos de uma determinada região. Por isso, o Papa São João Paulo II convocou muitos sínodos especiais dos bispos. Então, o sínodo dos bispos da África, dos bispos da Oceania, da América Latina, da Amazônia, um sínodo dos bispos chamado dos bispos especial, né? E que não existia essa instituição do sínodo. Não existia. Não existia. Foi criada pelo Papa Paulo VI. Existia já uma experiência sinodal nos primeiros séculos, né? Terceiro, quarto século existia essa experiência. Sinodal, então, era só o concílio, né? A experiência sinodal. Não, mas existiam os chamados os sínodos regionais ou concílios regionais. E se identificava muito, né? Era sinônimo. Concilio e sínodo eram quase sinônimos. Então, a gente tem ali, por exemplo, no quarto século, o sínodo da África, né? Só para a África, só com os bispos da África. Para os bispos da Espanha, né? Seria aí o concílio de Elvira, onde veio o celibato. Enfim, é um concílio de uma região. Então, que na verdade é um sínodo, né? Dos bispos. Porque o Papa não estava presente. Para haver um concílio, precisa que o Papa presida o concílio, convoque e presida. Então, nesse caso, a gente percebe que já existia uma experiência sinodal. Entretanto, o Papa Paulo VI, ele tenta, depois dessa experiência do concílio de Vaticano II, fomentar e fazer com que essa experiência sinodal continue. Por isso, ele queria... Porque isso evidencia a colegialidade, né? Dos bispos. É uma colegialidade, vamos dizer assim, afetiva, né? E, de certa forma, faz com que o afeto colegial, o afeto colegial, ele possa ser cultivado. faz também com que os bispos, eles tenham uma participação na solicitude pastoral da Igreja Universal. Porque os bispos, enquanto colégio, né? Dos bispos, eles são chamados a também não cuidarem somente da sua própria igreja, da sua própria diocese, mas a cuidarem também e a se preocuparem com as questões da Igreja Universal, juntamente com o Romano Pontífice, com o Papa. Muito bem. E, por último, qual é a terceira... ou qual é a quarta reforma que nós podemos indicar com o Vaticano II? Uma das coisas que, uma das experiências que aconteceu no Conselho Vaticano II foi a participação, inclusive, desses peritos teólogos, né? Nós temos ali Karl Hahn, Ratzinger, Henry de Lubach, e tantos outros, né? Bombautas, isso, né? Então, são grandes teólogos que o Papa, na verdade, o Papa Paulo VI, queria que esses teólogos continuassem ajudando e colaborando, não só na reflexão, mas também na aplicação da reforma do concílio, daquilo que foi repetido no concílio. E aí ele cria a chamada Comissão Teológica Internacional ligada à Congregação para a Doutrina da Fé. E essa comissão reúne teólogos de vários, vamos dizer assim, de várias escolas teológicas, né? E que, de certa forma, enriquecem com a sua diversidade na reflexão teológica, os enfoques teológicos, né? Então, para que ajude a se enriquecer a reflexão da igreja e a ajudar na implementação, na aplicação dessa dessa reforma do concílio. Muito bem. Então, hoje, essa Comissão Teológica Internacional existe, ela publica documentos, tem teólogos, não é só da Itália, nem da Europa, é do mundo inteiro. Não, nós temos, inclusive, um brasileiro, um brasileiro, o Dom Catelan, o Dom Catelan, que é bisousiliário do Rio de Janeiro, ele faz parte dessa comissão teológica. Tem mulheres, tem leigos, não tem só padres, né? Lembrando também, Padre Jorge, que nós temos também uma comissão bíblica internacional, que é fruto também dessa reflexão e dessa experiência do Conselho Vaticano II. A Comissão Teológica Internacional, ela surge em 1969, né? A comissão bíblica não tem certeza se é no mesmo ano ou se é no ano posterior. Então, é ligada também a congregação para a dozina da fé, que é essa preocupação de compreender, de estudar, de aprofundar na Sagrada Escritura, que é fonte da teologia e fonte da evangelização, para que assim a gente possa, como você falou anteriormente, que o Conselho Vaticano queria retornar às fontes. É a primeira fonte da Sagrada Escritura. Sim, claro. Então, para evangelizar melhor, é preciso conhecer mais a Sagrada Escritura para poder anunciá-la, né? Exatamente. Muito bem. E diante do Conselho Vaticano II, vieram reações de todos os tipos, inclusive reações a favor, reações contrárias. Como é que a gente pode entender esse panorama ali pós-Vaticano II, década de 70, década de 80, e chegando aos dias de hoje, como aconteceu na Igreja essa recepção do Conselho Vaticano II? A recepção do Conselho Vaticano II foi um pouco conturbada. É normal porque, diante de uma novidade como essa, que é o Conselho Vaticano II, houve momentos de crise dentro da Igreja. Inclusive, foi um momento em que muitos padres, em nome do Conselho Vaticano II, na renovação que ele traz, começam a deixar o Ministério, etc. O Paulo VI sofre muito com isso. Existem também outras realidades, como chamados padres operários. Já existia. Já existia, porém vem intensificando-se isso. O que eram os padres operários? Eram padres que iam trabalhar em chão de fábrica. Isso aí. Eram operários e que utilizavam aquilo para poder... Sem batina, na época não podia. Não podia. Estar no meio do povo e estando no meio do povo, trabalhando com o povo, evangelizava, com o testemunho, com a presença, etc. Que, para mim, é algo muito interessante. E tem a ver com o Conselho Vaticano II no sentido aquilo que o Conselho Vaticano II fala justamente de evangelização, de anúncio da verdade de Jesus Cristo e esse anúncio deve ser testemunhal. Esse caráter testemunhal é muito importante. Essa proximidade do pastor com o seu povo. O problema é que vinha a coisa sendo confundida e sempre pendia sempre para um lado, que é o lado do laxismo. Exato. Esse lado do laxismo é... Bom, se a gente é padre operário, a gente não precisa se interessar, por exemplo, pelas nossas obrigações espirituais, por exemplo. É no sentido assim de... A gente vai mudar o mundo lutando a favor dos direitos, dos operários, dos mais pobres. Isso caracteriza completamente o ministério sacerdotal. Pois é. E não... Celebrando a Eucaristia não através da dimensão espiritual do ministério sacerdotal. Isso vai esvaziando o ministério, né? Vai se tornando um sindicato, na verdade. Deixa de ser um presbítero, um pastor, uma ONG. Então, isso não é fruto do Conselho Vaticano II, é fruto da má interpretação do concílio. Então, houve essas más interpretações que favoreceram uma certa freada, vamos dizer assim, na recepção do concílio. Houve a reação também de setores tradicionalistas, sim, que, inclusive, a gente tem ali o cisma de Lefebvre, os lefebianos, que não aceitavam o Conselho Vaticano II e não aceitam até hoje, dizendo que o Conselho Vaticano II deturpou aquilo que é tradição da Igreja, e eles ficam, então, com a missa tridentina, com tudo... Como se o Vaticano II não tivesse existido. Não existe, né? E não aceitam também os papas... Posteriores. Posteriores. Então, ou houveram divisões, né? Tanto é que o Papa Paulusseo sofreu muito, inclusive, ele teve uma crise, segundo a sua biografia, e os estudiosos da sua biografia falam que ele se questionou se, de fato, ele tinha condições de ser papa, né? E ele entra numa crise profunda que é chamado Papa da Tempestade, né? Tem até um filme dele, da biografia dele, falando do Papa da Tempestade. Na verdade, ele pegou o final, ele conduziu o Conselho Vaticano II até o final, e a implementação, as primeiras implementações do Conselho, ele estava à frente, e, consequentemente, ele sofreu também essas dificuldades, né? E as produzidas pelas más interpretações do Conselho, que gerou divisão, gerou também o... deixar, muitas vezes, o laxismo e a visão materialista, né? Mundana, tomar conta da Igreja, né? Uma justificativa de que o Conselho... Abusos litúrgicos. Abusos litúrgicos, enfim. E a perca de sentido, né? Com esses abusos litúrgicos, há uma perca de sentido do mistério. O desequilíbrio, né? Existe um desequilíbrio. É o desequilíbrio. De um lado, a gente tem pessoas que rejeitam em bloco. De outro lado, a gente tem pessoas que usam o Vaticano II para fazer o que quer dentro da Igreja. Isso, isso. Que não é bem assim, né? Não. Então, Bento XVI até fala da hermenêutica, da continuidade, não da ruptura. Isso. O Conselho Vaticano II, na verdade, ele... Tem alguns teólogos que falam que é da ruptura mesmo. Por quê? Por que é da ruptura? Porque ele... Ele, na verdade, ele faz uma revolução copernicana na Igreja, no sentido, assim, de fazer com que todo o fundamento, hoje, da Igreja é o sacramento do batismo. Então, a partir do batismo, você entra na Igreja e você assume a sua missão. Isso é a revolução copernicana. Naquela época, não se pensava tanto. É que o leigo era sempre visto como alguém que nunca chegaria ao status perfectionis, o estado da perfeição. O leigo, jamais. Mas só quem chegaria ao estado da perfeição seria os religiosos e os clérigos. Tanto é que a maioria dos santos dessa época, canonizados, são o quê? São religiosos. Religiosos ou clérigos. E, por isso, o Papa São João Paulo II dizia da necessidade de termos santos de calças jeans. Além disso, de santos que sejam casados. Leigos. Leigos, né? Então, o Papa São João Paulo II, na verdade, ele queria, de fato, mostrar essa vocação da santidade que é uma vocação universal de todo o povo de Deus. Então, isso é a revolução copernicana. Então, é uma ruptura? É. Nesse campo, é. Porque não existe revolução sem ruptura. Mas, é uma continuidade, porque também é uma continuidade, segundo o Papa Bento XVI, justamente devido a essa continuidade na fidelidade à tradição apostólica, ao depósito da fé. Então, a doutrina não muda. A doutrina não muda, nem o, vamos dizer assim, o essencial não muda com o Conselho Vaticano II, né? A igreja continua sendo a mesma, continua professando a mesma fé, continua celebrando os mesmos mistérios, entretanto, o modo dela se compreender é completamente outro. porque a realidade que a circunda e os desafios evangelizadores que se apresentam são novos e precisa a igreja se autocompreender diferente para poder enfrentar esses desafios. Então, é uma continuidade e é uma ruptura. Eu fico com os dois. Entendi. É porque os que defendem a ruptura dizem que com o Vaticano II começou uma nova igreja, no sentido de que tudo que estava lá atrás, todas as experiências, é ruim, é medieval, mas não é assim. Não é assim. Tanto é que tem coisas que permanecem até hoje, né? A nossa doutrina sacramental é da onde? Trento. É toda Trento. São Tomás de Aquino e Trento. O próprio cano das escrituras, da 73 livros inspirados. Santo Agostinho, a gente vê que é Santo Agostinho citado várias vezes ali nos documentos do Conselho de Vaticano II, Santo Agostinho, São Tomás. Pio XII, quem começa a refletir sobre a igreja como o corpo de Cristo, que está também dentro da compreensão eclesiológica do Conselho Vaticano II? É Pio XII. Quem começa a compreender que o leigo, ele deve atuar na igreja, ele deve se tornar participante na igreja, é Pio XII. Ele é membro da igreja, não é somente a hierarquia que é a igreja, mas aqui os leigos, os batizados, é Pio XII que começa essa reflexão. Você veja, se você for ver dentro das referências de rodapé, dos documentos do Conselho Vaticano II, ali tem Pio XII, tem São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e tem muita coisa dessa época da igreja pré-conciliar, vamos dizer assim, pré-conciliar Vaticano II. Então, é uma continuidade, não é uma ruptura. e tudo que aconteceu lá não é ruim, como muitos dizem, mas é algo que ajudou a chegar, a igreja a chegar até onde ela chegou hoje. Exatamente, é que se vê muito isso, como você falou, um laxismo e justifica esse laxismo em nome do Vaticano II. Isso. Mas é interessante, Padre Alberto, que há ainda, como fruto do Vaticano II, documentos posteriores, como o Código de Direito Canônico e o Catecismo da Igreja Católica, que foram publicados bem depois, o Código de Direito Canônico na década de 80 e o Cáceres da Igreja Católica em 92. Como entender, assim, a importância desses dois documentos como fruto do concílio? Na verdade, o Código de Direito Canônico, em 1983, o Papa São João Paulo II, ele vai promulgar o Código com a Constituição Apostólica Sacra Disciplina Elegis, ou seja, a Sagrada Disciplina das Leis. e ali ele fala, dentro dessa Constituição Apostólica, ele fala que o Código é fruto do Conselho Vaticano II, dos documentos do Conselho Vaticano II. Tanto é que o modo como o Código vai ser dividido e organizado vai ser evidenciando aquilo que fala a Lumen Gentium, a Tríplice Missão de Cristo, o Triamunera, o Tríplice Munos, que é dado ao todo o povo de Deus. Então, ali tem o livro de ensinar, o livro de santificar, o governar, o pastorear, que é em todo o Código Direito Canônico, vamos dizer assim, é disseminado, é dividido. Então, aqui, coisa diferente existia no Código Anterior. Eram cinco livros, as coisas, as pessoas, as penas e os processos. Isso é, o Código Civil é assim. É, porque justamente foi inspirado naquela época da codificação dos estados. É isso aí, do Código Francês. Então, é tudo uma inspiração para dizer o quê? Que a Igreja estava equiparada a uma outra sociedade do Estado moderno. Exato. E o Código Direito Canônico, agora, ele ganha uma roupagem toda pastoral, eclesial, que demonstra e que coloca, vamos dizer assim, em prática, aquilo que a Igreja compreende sobre si própria e sobre a sua missão. tanto é que ali tem o ecumenismo, a relação ecumênica entre as igrejas cristãs, está lá dentro do Código. Inclusive, a possibilidade de que eu tenho, dentro do Código de Direito Canônico, de comungar com o padre ortodoxo em algumas circunstâncias. Então, em algumas circunstâncias que o código me coloca, para o meu bem espiritual, eu posso comungar com o padre ortodoxo, eu posso, inclusive, confessar com o padre ortodoxo, como também eu posso receber a unção dos enfermos com o padre ortodoxo. Que a Igreja reconhece a validade dos sacramentos das igrejas ortodoxas. Pois é, porque ali ela tem, ela é a Igreja, como diz Adóminos e Esos ali, que ela é a Igreja, porque tem tradição apostólica, tem a sucessão apostólica. Então, você veja que o código, ele manifesta realmente o espírito do concílio. E tem o Catecismo da Igreja Católica que, em 1992, o Papa João Paulo II também, faz com que o Hatzinger, na época a prefeita da Conexão para o Doutrina da Fé, presida essa comissão que ele cria para poder sintetizar a doutrina da Igreja para poder transmiti-la melhor. Porque já tinham vários catecismos. Sim, inclusive o Catecismo holandês, como o Catecismo holandês que dizem que era repleto de erros. É, isso. Então, para poder fazer com que a doutrina da Igreja pudesse, de fato, ser ensinada com fidelidade, então, nada do que... Fazer um Catecismo universal. Emanado pelo Papa, né? Exato. Muito bem. Então, esta é a graça do Conselho Vaticano II, que no ano que vem, em 2025, celebrando o Jubileu da Esperança, nós somos chamados a voltar, a conhecer melhor os seus documentos para poder viver. Porque o que nós precisamos agora é colocar os documentos do Conselho em prática na nossa vida pastoral, das nossas igrejas, das nossas paróquias, para que, de fato, possamos ser fiéis à missão que Cristo nos deu de anunciar o Evangelho, de anunciar o amor de Deus ao mundo inteiro. Então, agradecemos ao Padre Alberto por esse momento de diálogo, agradecer pela sua participação e que Deus continue abençoando a sua missão e seu ministério aqui na nossa arquidiocese. Obrigado, Padre Jorge, pelo convite e por essa possibilidade de ajudar na reflexão sobre o Conselho Vaticano II, que é tão importante para a vivência da nossa missão eclesial hoje. Obrigado, até o próximo programa, Deus abençoe.